Parapapumpeira 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 Te também mais defesa também Pala-pá-pumpeira Pala-pá-pumpeira Pala-pá-pá Pala-pá-pumpeira Pala-pá-pá Chão, quando sentir na palma da sua mão Eterrita os seus dedos no chão Nunca vai ter peso ao coração Sabedoria, tem um instante onde aparecer Toda a verdade, tudo eu sei A liberdade você vai sentir Mas vem dançar comigo Para 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 Bapapbupea Bapapumpea Bapapapumpea Bapapumpea É o para-papu-papá, para-papu-feira, para-papá É o para-papu-papá, para-papu-feira, para-papá É o para-papu-feira, para-papu-feira, para-papá É o para-papu-feira, para-papá É o para-papu-papá, para-papu-feira, para-papu-feira, para-papá